O presidente Jair Bolsonaro revelou hoje ao Jornal da Record que sofreu pressões para demitir o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Tiago Nolasco, em Brasília. Olá, boa noite a todos. Hoje o Jornal da Record está aqui no Palácio Planalto para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Para começar a nossa entrevista, presidente, boa noite. Eu gostaria de falar sobre a declaração do presidente americano, Donald Trump, que disse que pode sobretaxar o aço brasileiro. Como o senhor vê essa declaração? Há um risco de estremecimento da relação com os americanos? Eu não vejo esse risco. Reuni agora há pouco a equipe econômica. O Paulo Guedes está entrando em contato com o governo americano, com seus correspondentes, para tratar desse assunto. E, em última análise, se caso não tenha sucesso, eu ligarei para o presidente Trump. Sabemos que tem eleições no ano que vem. Isso faz parte da sua estratégia política, mas nós somos um grande parceiro. E acreditamos que dá para a gente solucionar essa questão. Tem outras coisas também em jogo, né? A questão do trigo americano, que é colocar aqui. O Mercosul caminha num sentido de se aproximar dos Estados Unidos. Então, acho que isso não vai nos abalar, não. Acho que é possível negociar. Não é possível negociar, sim. Eu gostaria de falar também sobre a questão do ex-ministro Gustavo Bebiano, que ontem se filiou ao PSDB. Ele deu a seguinte declaração, abre aspas. O momento político que nós atravessamos hoje é grave, gravíssimo. Nossa democracia está em risco. E que o senhor busca um pretexto para tomar medidas autoritárias. Como o senhor vê esse tipo de declaração? Ele é carta fora do baralho. Ele teve toda a sua chance aqui para ser um ministro leal ao Brasil e não aproveitou essa oportunidade. Eu não quero rememorar o que aconteceu por ocasião da sua demissão. Espero que ele esteja feliz ao lado de João Dória, no PSDB em São Paulo. O governo federal retirou de uma licitação para a contratação de uma empresa o jornal Folha de São Paulo. E existem algumas críticas de que essa seria uma medida antidemocrática. Como que o senhor vê isso? Olha, o governo gasta com jornais e revistas. Tem revista, por exemplo, com a Carta Capital, com todo respeito. Não dá para você ler isso aí. Não é justo você gastar dinheiro público com esse tipo de imprensa. A revista Estudê está indo do mesmo caminho. A questão da Folha de São Paulo não é de hoje. Para a Folha de São Paulo as eleições ainda não acabaram. Agora, se isso ferir qualquer norma ética ou legal, a gente volta atrás, sem problema. Agora, de qualquer maneira, a gente vai reduzir essa despesa também, sem ideia de perseguição. O ministro Paulo Guedes e também o deputado federal Eduardo Bolsonaro, seu filho, deram declarações que receberam muitas críticas. Existe sobre o comando do senhor algum risco do país não respeitar a democracia, de haver alguma ruptura democrática no país sobre o comando do senhor? Eu entendo isso como liberdade de expressão. Nada mais além disso. O fato de citar o AI-5, coisa que existia na Constituição passada, eu não vejo nada de mais. Citou o Paulo Guedes e o Eduardo, foi num contexto de descambar o Brasil aqui, não para movimentos sociais reivindicatórios, mas para algo parecido com o terrorismo, quando vem acontecendo no Chile. Falaram do meu entender, podia ter falado, tinha tido outra expressão, não o AI-5. Agora, não vejo por que tanta pressão em cima dos dois por causa disso daí. Mas no Congresso que tivemos a sessão solene para Che Guevara, para tanta gente que no passado tinha uma conduta completamente diferente, antidemocrática da nossa, e nada aconteceu. Agora, pedindo até a cabeça do Paulo Guedes para mim, quando ele falou num contexto de o Brasil descambar para movimentos que passavam ao largo de ser movimentos sociais reivindicatórios, que é legítimo para a população. Mas o governo estuda alguma medida para caçar direitos coletivos, individuais? Até porque, se você quiser caçar direitos, tem que passar pelo parlamento, ninguém pensa nisso aí. Isso não existe, está indo muito bem o governo, em especial a área econômica. Então, os que pedem a cabeça do Paulo Guedes ou pediram, é exatamente com o objetivo de nos desestruturar na questão econômica. Paulo Guedes está firme, sem problema nenhum, fazendo um brilhante trabalho. A reforma mais importante que tínhamos pela frente era a previdenciária e conduziu com êxito exemplar. Temos agora a lei da liberdade econômica, muitas coisas estão vindo aí. O Brasil está mudando com o comando do Paulo Guedes, em especial, obviamente, na questão econômica. Vamos falar um pouco de política. Te incomoda a liberdade do ex-presidente Lula? Olha, eu tenho, por princípio, respeitar as decisões dos demais poderes. Eu não vou entrar numa bola dividida dessa daí. Politicamente, tendo em vista o que ele falou, até ajuda, me ajuda. Porque ele realmente trouxe, tem trazido com essas falas dele a intolerância, pregando coisas absurdas. Me acusou, que está por trás, ou melhor, me acusou frontalmente envolvido na questão da morte da Marielle. Entre outras coisas, logicamente, não fico feliz com isso. E não vejo isso como um direito de expressão por parte dele. Agora, vamos ter que engolir esse sapo aí, o barco segue. O Brasil está indo muito bem. Quem diz isso são os números, em especial. A violência tem diminuído, a nossa taxa selic está em 5%, o risco do Brasil está cada vez menor. Estamos se exportando para o mundo todo. E o Brasil está indo bem. E o senhor pretende responder às críticas do ex-presidente Lula? Não, não vou responder. Por quê? Não vou porque vai polemizar com a pessoa que, momentaneamente, está na liberdade e condenada em terceira instância, inclusive. 12 milhões de desempregados no país. Quando o senhor acha que a situação do desemprego vai melhorar? Diminuir? Olha, o desemprego estava aumentando. Nós assumimos, e acredito que a gente complete um ano com menos de um milhão de desempregados. Então, eu acho que é uma grande coisa. Além de nós contermos a queda, recuperamos um milhão de empregos. Você não pode fazer isso de uma hora para outra. O estrago feito no Brasil nos últimos governos foi muito grande. Pegamos um Brasil arrebentado, ética, moral e economicamente. desacreditado perante o mundo. E nós já recuperamos isso daí. E os números estão aí. A gente espera que, no ano que vem, consiga recuperar mais um ou dois milhões de empregos. E daqui, espero terminar o meu mandato com bem menos de 10 milhões de desempregados no Brasil. A economia também espera um crescimento mais robusto no ano que vem? A gente espera, sim. Tivemos um negativo há pouco tempo. Já está positivo. A gente espera isso aí. O próprio mundo, as minhas viagens que eu fiz, os Emirados Árabes, tive no Catar, Arábia Saudita, Japão, China, a votar na Índia agora, em janeiro. Todos querem fazer negócio conosco. E o Brasil tem que vender. Em vendendo, a economia melhora. É dinheiro que entra para cá para a gente abater nossa dívida e para investir nas mais variadas áreas. Entre elas, a mais importante que eu vejo no momento, a infraestrutura. A gente está completando um ano, quase, de governo. Estamos aí em dezembro. E qual que é a avaliação do senhor sobre o principal acerto do senhor e o principal erro? O principal acerto meu foi a escolha dos ministros, com critério técnico. Estão dando a resposta. Erro, não vi erro no governo. Se tivermos, como tivermos pequenas falhas, se desculpa e toca o barco. Presidente, muito obrigado pela entrevista.